Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as principais notícias do governo federal. A partir de zero hora deste sábado, o preço do diesel nas refinarias da Petrobras será reduzido em 2,7% e o valor da gasolina em 3,2%. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Olá, Zé Luiz. A Petrobras utilizou uma perspectiva empresarial para justificar a decisão. Ela disse que se baseou no preço dos derivados do petróleo no mercado internacional, no risco da operação do setor de petróleo e gás aqui no país e no fato do Brasil estar ampliando as importações de gasolina e diesel nos últimos meses. A Petrobras também disse que não controla todas as etapas da cadeia produtiva do setor, então não tem como fazer uma previsão de qual será o impacto nos postos de gasolina. Mas se a redução nas refinarias for repassada de forma integral, na bomba a redução no preço do litro de diesel e da gasolina vai ser de pelo menos R$ 0,05 por litro, segundo a Petrobras. Nesta sexta-feira, o ministro da Fazenda comentou o assunto. Vamos acompanhar agora um trecho da entrevista. Uma grande mudança que os preços de gasolina e de óleo diesel e etc deixaram de ser definidos pelo Executivo, tendo em vista alguns objetivos, outros de política econômica. O importante agora é que a Petrobras fixe os seus preços, não há dúvida que neste caso específico é favorável do ponto de vista da inflação. Mas isso é uma decisão clara da Petrobras, autônoma, e que é uma das características mais importantes agora dessa política econômica, exatamente a respeitar a realidade. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer também falou sobre o assunto. Disse que a Petrobras tomou a decisão com responsabilidade e que com seriedade o Brasil vai retomar a credibilidade internacional. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Salve, pelas informações. Bom trabalho para você. E quase 2 bilhões de reais serão repassados aos estados para compensar perdas com as exportações. Uma medida provisória, editada pelo governo federal nesta quinta-feira, já vale como lei, mas tem de ser aprovada pelo Congresso em 120 dias. A medida compensa os governos estaduais e municipais que deixam de cobrar o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, na exportação de bens que não são industrializados. É o caso das commodities, que são produtos básicos como soja, café, açúcar e minério de ferro. O volume que vai ser transferido até o fim de dezembro é de 1 bilhão e 950 milhões de reais. 75% desses recursos vão ser transferidos aos estados e o restante aos municípios. O dinheiro compõe o auxílio financeiro para o fomento das exportações e é relativo a este ano. O mecanismo faz parte da lei Candir, que desonera os exportadores e está em vigor desde a segunda metade da década de 90. O pagamento vai ser feito em parcela única pelo Tesouro Nacional. O que caberá a cada estado é definido a partir da renúncia fiscal de cada ente da federação. No caso de dívidas, elas vão ser abatidas do valor que será destinado. E esses recursos podem ser utilizados pelos estados em qualquer área, inclusive para quitar dívidas com a folha de pagamento dos servidores. O presidente Michel Temer vai aproveitar a viagem que faz para participar da cúpula do BRICS para aprofundar a parceria estratégica do Brasil com a Índia. A repórter Paola De Horti já está lá e tem outras informações. A relação entre Brasil e Índia começou em 1948, logo após a independência indiana. Nos anos 90, com a abertura econômica dos dois países, eles começaram a se aproximar. E nos anos 2000, os contatos entre as autoridades dos dois países cresceram ainda mais. O Conselho de Ciência e Tecnologia Brasil-Índia foi instituído em 2005, aperfeiçoando a cooperação nessa área entre os dois países. E em 2006, foi estabelecida a parceria estratégica Brasil-Índia. Brasil e Índia são dois países que não têm um comércio tão intenso quanto, por exemplo, o comércio entre o Brasil e China, que é um parceiro também do BRICS e que é o maior parceiro comercial do Brasil. Mas esse comércio tem crescimento de 1 bilhão de dólares em 2003, aumentou para 11 bilhões de dólares em 2014. Brasil e Índia devem se reunir em um ponto bilateral na segunda-feira. O presidente Michel Temer estará aqui em Goa, na Índia, onde ele deve se empolgar com o primeiro-ministro Narendra Modi, justamente para tratar dessa parceria estratégica. Porque, além do BRICS, Brasil e Índia também cooperam em diversos outros fóruns, como, por exemplo, o BASIC, que trata de mudanças climáticas, o G4, que trata de reforma do Conselho de Segurança, e também o G20, que reúne as maiores economias do mundo. De Goa, na Índia, Paola de hoje. Emprego, Seguridade Social, Saúde, Ciência e Tecnologia são alguns dos temas que vão ser discutidos na cúpula do BRICS. Na área ambiental, deve ser assinado um acordo sobre poluição atmosférica, gestão de recursos hídricos, biodiversidade e mudança do clima. Antes de embarcar para a Índia, a repórter Paola de hoje, que nós vimos agora, preparou uma reportagem especial para explicar todo esse contexto. Vamos acompanhar. Quando se fala de BRICS, sempre se fala em sistema financeiro, novo banco de desenvolvimento, reforma do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Mas os BRICS não ficam só nos assuntos econômicos. Meio ambiente, saúde, ciência e tecnologia são temas que interessam a todos os países e ainda mais a países com tanto peso no cenário internacional como os do BRICS. É por isso que eles resolveram ampliar os temas da agenda do grupo. Na área ambiental, a ideia é assinar durante a cúpula dos BRICS em Goa um acordo que trata de temas centrais para países em desenvolvimento, como poluição atmosférica, gestão de recursos hídricos, biodiversidade e mudança do clima. Discutir meio ambiente no âmbito dos BRICS faz muito sentido porque estamos falando de cerca de 43% da população do mundo. Os países do BRICS já vêm discutindo outros temas como empreendedorismo e a cooperação vai muito além. Nesse ano de 2016, os países do BRICS negociaram o lançamento de um grande edital conjunto. O Brasil, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações está investindo nesse edital 1,4 milhão de reais e vão ser apoiados projetos de pesquisa que envolvem no mínimo três países do BRICS nas áreas de biotecnologia, prevenção de desastres, energias renováveis, tecnologia da informação e comunicação. Desde janeiro deste ano, os ministros do trabalho também têm se reunido para debater temas que atingem diretamente a população dos países, como manutenção de emprego e seguridade social. Esses ministros com as suas equipes puderam conversar e debater um pouco mais sobre cada uma dessas frentes nas suas respectivas realidades, tentando neste momento evoluir nessa discussão para trazer experiências para os seus países e conseguir fazer a melhoria dessa situação de um tema tão importante e atual para todos os países, em especial na realidade brasileira. E assim termina esta edição do Repórter NBR. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho